MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê. MÚSICA 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 Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Este nome, se nós perguntarmos a qualquer pessoa, de qualquer ala evangélica, ela responderá incontinentemente. É Jesus Cristo. Isto nós podemos afirmar sem dúvida alguma. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há. Dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, qualquer pessoa, de crença evangélica, responde sem dúvida que este nome é o de Jesus Cristo. Agora, se nós perguntarmos, qual é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Então, aí já vão ficar um pouco engarranchados. Já vão ficar em dificuldade. O Pai seria Jeová, o Filho seria Jesus e o Espírito Santo, qual seria o nome dele? Jeová no Velho Testamento, Jesus no Novo Testamento e o Espírito Santo. Seriam duas pessoas, então? Com um Espírito? Aí surge a heresia da dualidade, que o Espírito Santo é apenas um poder, uma força de Deus atuando na Terra. Não. Para começar, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo. E quem cobriu a Maria foi o Espírito Santo. E Deus é Espírito? E Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Deus é Santo. E se Deus é Espírito, então é Espírito Santo. Seria muito fácil responder que o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Sem que o Pai estivesse no Filho, Ele jamais seria Senhor. É certo? E Jesus disse, eu vou e venho para vós. Ele estava se referindo ao Espírito Santo que habitava com eles, mas logo estaria neles. São João 14, 17. Estará em vós. Bom, esta análise não é simplesmente para continuar um tema de unicidade, mas sim para irmos adiante com o mais importante de tudo agora, que é Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em você. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, está escrito, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor. Nós cremos perfeitamente que o nome do Senhor é invocado no batismo. era invocado no batismo lá na igreja primitiva. Durante as eras, isto foi sufocado pela doutrina nicolaíta, balanita e gezabelita. Mas agora, como é o tempo da restauração de todas as coisas, pois se trata de um ministério restaurador prometido por Deus, Elias viria e restauraria todas as coisas. Então, concluímos que o nome era invocado. Veja o que São Tiago disse no capítulo 2, versículo 7 de sua carta. São Tiago, capítulo 2, versículo 7. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Só faltou dizer foi invocado no batismo? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? notemos, irmãos, arrasoemos como diz a palavra, como blasfemam do batismo em nome de Jesus Cristo hoje, a ponto de chamar aquele povo do nome, aquele povo do nome, ó que beleza, nós estamos cantando e pedindo ao Senhor para ter o nosso nome no livro da vida. Isso é muito bom, isso é muito importante, mas antes de tudo é necessário que este nome esteja em nós, Jesus Cristo. Agora, para nós que somos batizados em um nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto não é ainda tudo. O que traz esse nome para nós é o Espírito Santo. no batismo nós o invocamos. O invocamos crendo e logo recebemos este dom que gera fé perfeita na palavra, na mensagem do dia. Vamos ver o que nos fala São João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Liga isto com Atos 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que apaga o pecado não é o batismo, não é a água, é o sangue de Jesus Cristo na verdade. Mas quando o homem tem a verdadeira luz do seu perdão, da remissão dos seus pecados, de maneira alguma ele rejeita, ele dispensa que esse nome seja invocado sobre ele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16, Ananias disse para Paulo, o então salvo, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. como é bonita a concordância das Escrituras. Nos mostra uma outra concordância ao contrário desta? não seria resistir à palavra de Deus? Mas vamos se quisar aqui um pouquinho, meus irmãos, sobre este assunto muito importante e o que traz o nome de Jesus Cristo em nossa vida é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a pessoa de Cristo. Na sua igreja, formando o seu corpo mítico, Deus não tem três nomes. Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Jesus é o anjo do Senhor que trouxe o nome. Veja o que Deus disse para Moisés em Êxodo, capítulo 23, anotem, Êxodo 23, versículo 21, 22. Vamos ler versículo 20 também. eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Isso é o que eu quero, Senhor. Me leve para este lugar. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não provoque Isaíra, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Porque o meu nome está nele. Êxodo 23, versículo 21. Mesmo os teólogos não negam que este anjo é Jesus Cristo. mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Ele é aquele mesmo lugar escolhido por Deus. Para a correta, para a devida adoração, conforme nós encontramos registrado em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 2. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Onde está o sacrifício de Deus? Está agora em você. Em você. E onde está o sacrifício de Deus? está o nome de Deus. Onde está a esposa, está o nome do esposo. Note isto. Onde está a legítima esposa, está também o nome do seu esposo, do seu marido, não dos seus maridos. Quais dos três é o marido da igreja? essa ideia de três pessoas é paganismo. A trindade de Deus é o Pai manifestado no Filho. O Pai é Espírito. e o Filho manifestado na igreja, esse é Espírito Santo, a manifestação especial de Deus, ungindo o seu corpo místico. e para isto é necessário que tenha o nome, porque caso o contrário não será salvo. E ter o nome não é simplesmente ser batizado em nome de Jesus Cristo. Não é somente isto. Apesar que não se dispensa isto, mas é ter o Espírito Santo cuja evidência é fé genuína na mensagem do dia, na palavra completa, na palavra perfeita. Oh, meus amados, sem este nome não há segurança. Não há segurança de rato, de arrebatamento. Você não vê como estão preocupados, preocupados em fazerem mais um prosélito, mais um adepto. estão preocupados dizendo que é com salvação de almas. Como pode-se pensar em salvação de almas sem se pensar em santificação, sem se pensar em justificação, baseando-se apenas em princípios morais? Um homem que tinha tanto princípio moral, muito mais do que muita gente boa de hoje, muito mais do que eu, Nicodemus precisava nascer de novo se quisesse entrar no reino de Deus. Por isso, há um hino cantado lá na América. As nações estão em queda. Israel está despertando. Vemos os sinais que os profetas nos anunciaram. Os dias dos gentios, os dias das igrejas denominacionais já estão contados e isso com muitos horrores. Voltai, pois, ao céu. Vocês espalhados, o dia da redenção se aproxima. Os corações dos homens estão desfalecidos por causa do temor, se agarrando às piadas de Hollywood, se agarrando às piadas dos cômicos de televisão e de cinema, se agarrando aos esportes, se agarrando ao evangelho de cura divina, de emoção e de sensação para ver se fogem um pouco da realidade, para ver se amemiza um pouco a tensão que está sobre eles. é como aquele menino que passou assoviando bem alto a toda altura no cemitério de noite. Mas por que que ele estava assoviando tão alto daquela maneira? É porque ele estava com medo. Assim estão os homens. Não tem o nome. A dama não tem o nome do esposo. Mas o hino continua dizendo sede cheios do Espírito e tem de vossas lâmpadas brilhando com a chama bem acesa. Olhai para cima porque vossa redenção já se aproxima. Os falsos profetas estão mentindo. A palavra de Deus estão negando. Negando que Jesus Cristo é nosso Deus. Diz o poeta esta geração rejeita a revelação de Deus. Porém estamos caminhando por onde os apóstolos caminharam e por isso chegaremos onde eles chegaram. O dia da redenção está à mão. O coração dos homens estão falhando por causa do temor. Sede cheios do Espírito do Espírito e tem de vossas lâmpadas brilhando com a chama bem acesa olhai para cima porque vossa redenção se aproxima. Meu caminho põe em tuas mãos. meu caminho ponho em suas mãos nelas deixo estar minha oração nestas santas mãos estão gravados meu nome o teu oh meu querido irmão meu nome está nas mãos nas mãos de meu Jesus foi ali na cruz que o escravo nesse instante nós deixamos a nossa oração diante do teu altar amamos o teu nome invocado sobre nós amamos a tua palavra e anelamos desejamos acima de tudo esse nome em nós o Espírito Santo da Graça o nome que estava naquele anjo o meu nome estará nele o lugar escolhido para adoração no qual o Senhor fez habitar o seu nome Jesus Cristo e o seu corpo que é a igreja aqui está o sacrifício do Senhor nesta irmã neste irmão que tem se inclinado diante do Senhor humildemente confiando todas as suas dificuldades todos os seus problemas nas suas mãos e mais do que isto todo o seu caminho eterno confiando na palavra do Senhor não numa igreja não em um homem mas sim na palavra de Deus estende as suas mãos Senhor e coloca-as sobre este povo que invoca o teu nome que invoca o teu Espírito que pede a fé perfeita nesta hora decisiva em que estamos vivendo não estamos assoviando alto com medo da vida com medo de enfrentarmos o fim antes porém cantamos alegres e louvamos o Senhor com confiança porque o Senhor se aproxima ora vem Senhor Jesus diz a noiva e o Espírito em nome de Jesus Cristo amém Senhor amém conheço o nome que me é precioso meu coração encanta mais e mais oh nome de meu salvador glorioso oh nome que minha alma satisfaz oh coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus em esse nome abra a nós consolo em outro nome eu não encontro luz seu nome dá aos tristes alegria dispersas nuvens que na vida vem aos fracos dá poder para a vitória ao coração consolo traz também oh coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus e nesse nome traz pra nós consolo em outro nome eu não encontro luz e esse nome vive eternamente embora os reis esquecidos são na chuva na chuva o sol é sempre resplendente a todos dando paz no coração o coração o coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus e nesse nome traz pra nós consolo em outro nome eu não encontro luz eu sou o caminho que acendo certinho da terra pra os céus por mim o perdido será conduzido a glória de Deus eu sou a verdade de paz e bondade repleta de amor e todo o que querer em mim há de ter um lar de esplendor também sou a vida eterna que é tida na linda mansão o morto eu desperto o errado eu acerto e dou salvação ninguém vai a Deus morar lá no céu se não me seguir pois sou o caminho que acende certinho ao belo porvir o amor e descubro o amor o amor Obrigado.